Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas após um gravíssimo acidente na rodovia Fernão Dias, no sul de Minas. A batida envolveu uma carreta e três carros. As imagens impressionam. Um carro vermelho parou com as rodas para cima e ficou completamente destruído. Pedaços do veículo ficaram espalhados pela rodovia. Outros dois carros também se envolveram no acidente e foram parar no acostamento com o impacto da batida. Quem passou pelo local registrou os bombeiros e os socorristas da Arteres atendendo as vítimas. De acordo com informações dos militares, dos bombeiros, quatro pessoas morreram e outras duas vítimas tiveram ferimentos leves e foram conduzidas para três corações pela viatura de suporte básico da concessionária Arteres, que administra o trecho. O helicóptero Arcângel, do Corpo de Bombeiros, também prestou apoio no local do acidente.